Falar para a Ação Global para mostrar para os consumidores. A MP vai estar levando para a Ação Global na Imager. Nós vamos levar botijões de gás, de forma a orientar e instruir o consumidor sobre a qualidade dos botijões. Assim também como nós vamos levar vários tipos de combustíveis, gasolina, etanol, óleo diesel, também o S50, de forma a demonstrar como ele pode se defender sobre a quantidade e qualidade dos combustíveis. Obrigado.